Boa tarde pessoal do canal, mais um vídeo aqui rapidinho, pra vocês verem, estamos aqui na avenida Ayrton Senna aqui em Piedade, Barre de Piedade, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, essa área aqui pessoal, muito boa para o turismo, rede de hotéis muito boa, pousadas, seguindo aqui em frente, a gente vai chegar lá na Ilha do Amor, vamos cruzar a ponte do Paiva, em sentido das praias da região sul, Calhetas, Porto de Galinhas, Caipô, aí no Cabo, praia tudo boa para o banho, e sem risco de, o nosso famoso ataque de tubarões, semelhante ao que acontece aqui na praia de Boa Viagem e Piedade, aí nessas praias lá de Calhetas, Galhubu, Porto de Galinhas, esse risco aí é praticamente zero de ataque de peixe, mas como eu estava comentando, aqui no bairro de Piedade, aqui em Jaboatão, a gente tem uma rede muito boa de hotéis, de toda infraestrutura para o turista, entendeu? O pessoal pode vir, tem que ficar tranquilo, supermercado, padaria, farmácia, tudo pertinho aqui, tudo muito prático, ônibus de transporte, transporte, ter disposição, rede de táxi, tranquilo, sem estresse nenhum. Só o trânsito que é um pouquinho pesado, mas e como toda cidade grande, entendeu? Mas tranquilo, nada que chegue a aborrecer. Aqui é o nosso bairro de Piedade, Jaboatão, dos Guaranapes. Aqui em Jaboatão tem essa praia de Piedade, praia de Candeias e Barra de Jangada. Tem uma parte ali já pegando perto da cidade do Cabo, mas parte muito pequena. Aí aqui é essa praia de Piedade, tem muito vazio na orla, o pessoal tomar uma cervejinha, um baranazinho, academia de ginástica. Tá mais tranquilo. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Mas ali na frente, pessoal, depois desse sinal aí, é a famosa curva do S. Ali eu vou pegar a direita, na avenida Bernardo Vieira de Mello. Pode ir embora. Pegou a direita ali, pode ir em frente. O final lá da via vai sair na ponte que eu falei lá, a ponte da Praia do Paiva. Cruzou a ponte, paga um pedaçozinho de R$ 7,50. E pega uma via praticamente exclusiva. Vai sair lá na Praia de Encerra de Maracaípe. Praia muito boa também, por sinal. Aliás, essas prédio aqui da região sul, prédio tudo belíssimo. Próprio para o banho. É como eu falei lá atrás. Agora, a Praia de Piedade, Boa Viagem, Pina, tem que tomar banho com água abaixo do joelho. Porque se entrar, é bronca. A não ser que o cara vá tomar banho no dia que a praia estiver seca, aparecendo os arrecifes. Ali em Boa Viagem, aí pode tomar banho tranquilo. Porque não tem como o peixe passar pro outro lado. Essa aqui é a famosa curva do S. Essa é a famosa curva do S. Pronto, pessoal. Aqui na frente já é a praia de piedade em uma parte dela, entendeu? Vai estar bem sequinha hoje à tarde. Pra aqui na honra, o que não falta. Aqui à minha direita é o Guayamon Sertanejo. Pegando aqui à direita, ó. Esse calçadão aqui. Onde tem essa vasta areia aí. É onde é feita a festa de Réveillon da prefeitura aqui, final de ano. Final de ano é feita a festa aqui de Réveillon, de final de ano. Muito bom, por sinal. Cantores da terra. Pronto, pessoal. Vou encerrar por aqui. Isso aqui foi mais um videozinho pra vocês se situarem a respeito da nossa praia aqui de piedade. Uma parte dela, né?